Olá, veja agora as notícias da semana do Parlamento Municipal de Santa Maria, agora no Minuto da Câmara. Na sessão plenária da última terça-feira, os vereadores aprovaram um projeto de lei que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos com estampido. O projeto foi aprovado por 18 votos a 1. A Comissão Especial, que vai fiscalizar a Coordenadoria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, realizou a primeira reunião no dia 6 de novembro. O calendário de atividades inclui vistorias, oitivas a servidores e gestores da pasta. O orçamento impositivo está sendo debatido na Câmara. Uma audiência, na última quarta-feira, tratou sobre o projeto de emenda à lei orgânica que torna obrigatória a execução de emendas parlamentares de até 1,2% da receita líquida do município. Metade desse valor deverá ser aplicada na área da saúde. A Comissão de Orçamento e Finanças definiu o cronograma da tramitação da Lei Orçamentária Anual de 2019. Uma audiência pública e um curso sobre a lei orçamentária estão previstos. Confira as datas no site da Câmara. O descarte correto de chapas radiográficas foi discutido esta semana na Câmara. O projeto altera o Código de Posturas do Município e determina que os serviços de saúde servirão de pontos de coleta para recolhimento de material. O assunto foi debatido em audiência pública. A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania discutiu mais uma vez a proteção de crianças e adolescentes e a acessibilidade de pessoas com deficiência. Participaram da reunião representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Santa Maria. A promotora de Justiça Regional da Educação, Rosângela Correia da Costa, participou da reunião da Comissão da Educação na última quinta-feira. Ela tratou sobre evasão escolar e falta de vagas em creches municipais. Foram nomeados mais quatro aprovados no concurso público realizado pela Câmara em abril de 2016. Os convocados devem se dirigir ao setor de recursos humanos da Câmara até o dia 22 de novembro. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal de Santa Maria em nosso site, Facebook e YouTube, na TV aberta no canal 18.2 ou no canal 16 da NET. TV Câmara, a tela da cidadania!